Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou o professor Matheus dos Santos, aluno de graduação do curso de Física e vou dar o curso de Matemática para o nono ano aqui para vocês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre radiciação, ver o que é radiciação e como resolver os problemas matemáticos que envolvem radiciação. Na aula de hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada, raiz cúbica e as propriedades da radiciação. As cinco propriedades principais da radiciação e vamos fazer alguns exercícios. Bom, essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de resolver problemas envolvendo radiciação e se torne apto a realizar as quatro operações matemáticas fundamentais com eles. Ok? Vamos lá. Bom, uma introdução. O que é radiciação? Sendo A e B números reais e N um número natural, diferente de zero, define-se. Números reais e números naturais vocês aprenderam no oitavo ano. Então eu sugiro que vocês dêem uma revisada no que é isso para a gente não precisar voltar nesses assuntos. Então, aqui é uma radiciação. Eu tenho uma raiz enésima, esse N aqui é um índice, essa raiz de A elevado a N é um radical e isso aqui é igual ao número B. Então, logo, esse número B elevado a N é igual a A. Por exemplo, eu tenho a raiz de 4 que é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu tenho que a raiz de 4 é 2. Então, eu tenho uma raiz enésima de A que é igual a B, então isso aí se lê. A raiz enésima de A é igual a B. É a maneira formal de ler isso aí. Neste caso, A é o radicando, essa parte dentro da raiz é o radicando, a raiz enésima de A igual a B é o radical e N é o índice da raiz e B é a própria raiz, que é o resultado desse radical aqui. Então, se A é igual a 0, então B é igual a 0. Logo, 0 elevado a N é igual a 0. Um exemplo, a gente tem a raiz cúbica de 27, vai ser igual a 3. Por que vai ser igual a 3? Porque 3 ao cubo é igual a 27. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por que 4 ao quadrado é igual a 16. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou continuar chamando os índices de quadrado, de cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, à medida que o índice vai aumentando. Outro exemplo é raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Bom, vamos falar um pouco mais de raiz quadrada agora. Definimos como raiz quadrada de um número positivo A, o número positivo que é elevado ao quadrado de A. Como a gente viu anteriormente, o número que é elevado ao quadrado vai dar o radicando. Então, a raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Então, eu vou procurar sempre um número que multiplicado por N mesmo vai dar o radicando. Então, 6 vezes 6 é 36. Então, 6 é raiz quadrada de 36. Bom, na raiz quadrada eu tenho a opção ou não de usar o índice 2, porque como o próprio nome já diz, a raiz é quadrada. Então, tem um 2 aqui escondido, mas eu não preciso colocar esse 2. Então, essa simbologia e essa simbologia são a mesma coisa, porém não há necessidade de usar o índice 2 aqui, porque como o próprio nome já diz, é uma raiz quadrada. Tem um 2 escondido. Um exemplo é a raiz quadrada de 81 usando o índice é 9, que é a mesma coisa sem usar o índice que também vai ser 9, porque 9 vezes 9 é 81. A raiz cúbica. Definimos como raiz cúbica de um número positivo A, o número positivo que é elevado ao cubo de A. Então, eu vou procurar um número que, multiplicado por ele duas vezes, vai dar o radicando. Então, por exemplo, 8 a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, logo, 2 ao cubo é igual a 8, então 2 é a raiz cúbica de 8. Bom, a primeira propriedade da radiciação é o seguinte, se o radical tem um índice igual ao do expoente do radicando, seu valor é igual à base do radicando. Então, por exemplo, eu tenho uma raiz enésima de A elevado a N. Repare que esse índice é igual ao expoente do radicando. Então, eu tenho esse índice igual a esse índice, N é igual a N, como uma fração no expoente. Então, A elevado a N sobre N, N sobre N é 1, qualquer número dividido por N mesmo é 1. Então, fica A elevado a 1, que é a mesma coisa que A. Então, isso aqui eu posso escrever como somente A. Um exemplo disso é, eu tenho esse radical, que é a raiz quarta de 3 elevado a 4, fazendo o mesmo procedimento acima, fazendo 3 elevado a 4 sobre 4, que é 3 elevado a 1, que é igual a 3. É a mesma coisa. Outro exemplo é, a raiz cúbica de 2 elevado a 3³. Então, eu faço o mesmo procedimento acima, que fica 2 elevado ao cubo sobre 3, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Bom, a segunda propriedade da radiciação é, o valor do radical não se altera quando multiplicamos ou dividimos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Ou seja, eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, eu posso multiplicar fora aqui o índice por um número, se dentro eu multiplicar pelo mesmo número. Então, eu posso multiplicar fora por um número P, e dentro eu tenho que, obrigatoriamente, multiplicar por um número P. E, também, se eu fizer uma divisão aqui no índice por um número R, eu tenho que dividir dentro, obrigatoriamente, por um mesmo número R, senão eu vou alterar o radical, onde P e R são números naturais. Um exemplo disso, da multiplicação. Eu tenho a raiz sétima de A³. Se eu quiser, por algum motivo, multiplicar aqui fora por 2, dentro da raiz eu vou ter que multiplicar o expoente por 2. Isso é obrigatório. Então, eu fico com 7 vezes 2 dá 14, e 3 vezes 2 dá 6. Então, eu posso escrever esse radical como esse radical aqui, que não vai mudar em nada, o resultado é o mesmo. Então, o exemplo da divisão é, se eu tenho a raiz quarta de x à sexta, se eu quiser dividir o índice por 2, dentro da raiz eu vou ter que dividir por 2 também. Então, vai ficar 4 dividido por 2, a raiz de x elevado a 6 dividido por 2, que vai dar a raiz quadrada de x ao cubo. Então, eu não preciso colocar o índice 2 aqui, porque a raiz já é quadrada. Bom, a terceira propriedade da radiciação é, um radical que tem um produto no radicando, pode ser decomposto em um produto de radicais de mesmo índice, com cada fator do primeiro produto em um radical. Um exemplo disso, da terceira propriedade. Se eu tenho um produto de dois números dentro da raiz, eu posso separar essa raiz em duas raízes, desde que o índice seja igual. Então, se eu tenho uma raiz enésima de a vezes b, eu posso separar entre uma raiz enésima de a, vezes uma raiz enésima de b. Eu separo um radical em dois radicais. Os dois radicais têm que ter o mesmo índice do radical inicial. Um exemplo disso aí, eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes 10. Eu posso separar em uma raiz de 2 vezes uma raiz de 10, desde que essas duas raízes aqui sejam quadradas, porque a original é quadrada. A raiz quinta de 3 vezes 7. Eu posso separar entre a raiz quinta de 3 e a raiz quinta de 7. Novamente, os índices têm que serem iguais à do inicial. A quarta propriedade da radiciação é, se um radical tem um quociente em seu radicando, ele pode ser decomposto em um quociente de dois radicais, com o mesmo índice. Um exemplo, eu tenho uma raiz enésima de uma divisão de a sobre b. Eu posso fazer o numerador ser um radical, e o denominador ser um radical, desde que o índice da raiz seja o mesmo original. Então, eu posso fazer a raiz enésima de a, dividindo a raiz enésima de b. Um exemplo dessa propriedade é, a raiz quadrada de 2 dividido por 5. Eu posso dividir em duas raízes, entre o quociente de duas raízes, que fica a raiz quadrada de 2, dividindo a raiz quadrada de 5. As raízes finais têm o mesmo índice da raiz inicial. Outro exemplo, a raiz cúbica de x dividido por 2. Eu posso dividir entre a raiz cúbica de x, que divide a raiz cúbica de 2. A quinta e última propriedade da radiciação é, um radical dentro de outro radical, de índice diferente, porém com radicandos iguais, podem ser escritos como um único radical, apenas multiplicando os seus índices. A quinta propriedade é, a raiz enésima da raiz enésima de a, vai ser, eu vou ter que multiplicar os dois índices, n e m, que vai ser o novo índice dessa raiz, de a. Então, só é multiplicar o primeiro índice pelo segundo índice, transformando em uma raiz só. Um exemplo, eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Então, eu tenho um 3 aqui, e aqui eu tenho um 2. Então, eu multiplico 3 por 2, e repito a raiz quadrada de 5. Eu repito sempre o que está dentro. Outro exemplo, eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Eu tenho um 2 aqui, que eu não coloco, e um 2 aqui, que eu não coloco. Então, vai ser a raiz de 2 vezes 2, que é 4, de 81, que dá 3. Bom, e agora é a parte da aula que vocês fazem os exercícios para testar o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. Transforme o único radical. O primeiro exercício é a raiz cúbica da raiz quarta de 7. Vocês pausem o vídeo e tentem responder esse primeiro exercício. Então, a resposta desse primeiro exercício é eu vou ter que multiplicar o 3 pelo 4, que são os índices dessa raiz, dessas duas raízes. Então, eu vou ter 3 vezes 4 a raiz de 7, que 3 vezes 4 dá 12. Então, fica a raiz de 12 a raiz de 7 com o índice 12. Melhor assim. Então, o segundo exercício, a raiz quadrada da raiz quinta de 11. Mais uma vez, pausem o vídeo e tentem responder. A resposta desse exercício é aqui tem um quadrado e aqui tem o índice 5. Então, eu vou multiplicar os dois índices e repetir a raiz de 11. Então, fica 2 vezes 5, que dá 10 a raiz de 11. O próximo exercício já é um produto de radicais. Então, como o índice é igual, eu posso aplicar aquela propriedade que a gente aprendeu. Pausem o vídeo e tentem fazer essa conta. O resultado é os índices são iguais. Não são? Então, como os índices são iguais, eu posso transformar isso aqui num radical só. Então, eu vou repetir a raiz sexta de... a raiz sexta, porque o índice é igual ao 6 aqui e o 6 aqui, e vou colocar os dois radicantos na mesma raiz. Então, vai ser a elevado a 5 vezes a. Aqui, numa multiplicação de potências, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu conservo o a e somo 5 mais o 1 que tem escondido. Então, vai ficar a raiz sexta de a elevado a 6. Como a gente viu no começo da aula, eu posso transformar isso aqui num expoente de fração, que vai dar 6 dividido por 6, que vai dar a. Então, essa foi a nossa primeira aula do nono ano. Eu utilizei como livros base para essa aula o livro Matemática da Editora Moderna e o livro Caderno do Futuro da Editora Ibeb. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.